Fala, gente bonita! Bom, vocês? Espero que sim! 50 frases avançadas do inglês pra você aprender, pra você internalizar, pra você ter elas pra sempre com você. Agora, como é que você vai usar esse vídeo? Você vai usar esse vídeo da seguinte maneira. Você vai escutar primeiro esse vídeo que tem o áudio em inglês e o áudio em português. Vai escutar ele várias vezes até você internalizar a maioria dessas frases. Internalizou a maioria dessas frases, o que você vai fazer? Você vai passar pro segundo vídeo, o vídeo que só tem o áudio em inglês, não tem o áudio em português. Por quê? Porque eu quero que você se acostume com o inglês, não com o português. No português, você já sabe. Então, o que você vai fazer? Você vai pra esse segundo vídeo, vai escutar, 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 escutar várias vezes. Se você não lembrar de alguma das frases, você pode olhar, porque a frase vai estar ali pra você em inglês, tá? Eu quero te dar duas surpresas, ou dois presentes nesse vídeo. A primeira surpresa, o primeiro presente, são os cartões do Enk. Você pode vir aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode baixar esses 50 cartões do Enk de graça pra você. Tô aqui dando de presente com esse vídeo pra vocês, tá joia? O Enk, ele vai te ajudar a passar essas frases da sua memória de curto prazo pra memória de longo prazo. E é uma beleza, é uma benção esse Enk, tá joia? Segunda coisa, eu quero dar pra você uma aula de inglês, de conversação de inglês, tá? Onde é que vai ser essa aula? No Cambly. O Cambly, recomendo todo o vídeo aqui pra vocês, porque é uma ferramenta excelente. Você pode falar com nativos da língua inglesa que estão espalhados pelo mundo todo. Quer dizer que toda hora que você entrar ali no Cambly, vai ter alguém pra falar com você, pra conversar com você em inglês. E essa parte da conversação, gente, você só aprende a conversar conversando, não tem outro jeito, tá? Então, o Cambly é a minha ferramenta de escolha, é o que eu escolhi pra recomendar pra vocês, porque eu creio que é uma das melhores, se não a melhor, que está aí fora, com certeza é uma das mais baratas pra você praticar inglês com nativos da língua, tá joia? Então, de novo, aqui o primeiro link aqui embaixo, os cartões do Enk pra você, o segundo link vai estar aqui embaixo pra você, a sua aula gratuita no Cambly. Vai lá e faz hoje, tá joia? Sem mais demoras, aí, 50 frases pra você avançadas em inglês. Essas frases não são pra qualquer aluno, tá joia? Se você é um aluno básico, clica aqui nesse vídeo aqui em cima e começa por aqui, tá joia? Fica pra vocês, aquele abraço! Oh, demora pra caramba pra fazer esses vídeos. Deixa um joinha aí, vai! Acknowledging differences in work style enables leaders to structure interactions better. O reconhecimento de diferenças no estilo de trabalho Permite que líderes estruturem melhor as interações. Yet scientists have struggled to understand whether climate change is altering that cycle. Ainda assim, cientistas lutaram para entender se a mudança climática está alterando esse ciclo. Uma equipe maior foi designada para a escola, ela disse, incluindo profissionais de saúde mental. O movimento principal no mercado de câmbio na terça foi em um iene mais forte. Tanto os militares quanto o Mr. Quadri negaram publicamente trabalharem juntos. Felizmente, o campo está evoluindo de formas para melhorar a segurança. Milhares marchando por justiça de gênero na véspera do Ano Novo. Na verdade, Emory ainda tem entrevistas iniciais marcadas. Yet the concepts invoked are often abstract, requiring reflection and explanation. Ainda assim, os conceitos invocados às vezes são abstratos, exigindo reflexão e explicação. Os lutadores estão operando com um orçamento mínimo, comendo apenas uma refeição por dia, ele adicionou. Apesar da previsão do tempo carregado, o dia foi realmente de verão. Perto dele, uma faixa é normalmente ocupada por veículos estacionados, e é então uma faixa de trânsito. Apesar de nada mais ter acontecido, em alguns minutos, ele voltou a dormir. Discussões com várias autoridades relacionadas ao LIBOR estão em andamento. Fala de uma representante da RBS. Mesmo que esses novos shows se mostrem como reconstruções de paradigmas familiares, há mais em jogo aqui. Seguros, como taxas, quantificam o custo social de uma atividade. Apontar os perigos mostrados por corretores de dados e seus tipos é parte de como o Sr. Fertick age. Muitos profissionais ainda não alcançaram a tecnologia avançada, ele disse. Pesquisa é o motivo dele nunca viver em Seattle, ele disse. Cientistas estão prevendo um grande terremoto algum dia. O Sr. Akhtar disse que nenhum aviso prévio ou ameaça foi dado à sua organização pelos militantes. Se for bem sucedido, disseram os advogados, os procedimentos futuros, pelo menos na fase anterior ao julgamento, serão abertos. Nada para fazer, nenhuma perspectiva de sair. Peça ajuda perseguindo esse endereço além das tarefas de classe. Os métodos de Monte Carlo usam um processo aleatório para resolver problemas complicados. Existe alguma razão lógica para achar que as coisas irão mudar no ano que vem? Ele vai perder campeonatos de patinação artística no final desse mês, enquanto ele se recupera da cirurgia no quadril. Padrões de um ou outro são reforçados com o passar do tempo. A lei atual exige a comunicação de várias compras de pistolas, mas não de rifles de assalto semiautomáticos. Jones manteve a liderança na classificação geral da Copa do Mundo. Se estimulado, o Sr. Gogo revelará algumas histórias de celebridades. Alabama, a caminho do seu terceiro título nacional em quatro anos, marcou as primeiras três vezes que estava com a bola. Washington está marcado para começar a temporada no sábado em Tampa Bay. Algumas dessas ofertas acabaram sendo esquemas Ponzi. O setor corporativo da China tem lutado contra a queda de lucros. Registre-se online bem antes para garantir uma vaga no seu local preferido de teste. Enquanto os números específicos muito provavelmente mudaram com o tempo, as categorias básicas continuam. Ainda melhor, ele disse, são os fundos de título irrestritos, os quais os administradores possuem grande flexibilidade em como investem. De acordo com uma fonte confiável, o beisebol decidiu sobre isso. Após sobreviver ao colapso das torres gêmeas, a esfera danificada foi movida para o Battery Park. Enquanto isso, o Sr. Lopes quer cortar o déficit orçamentário, reduzindo os subsídios aos combustíveis. A tarefa demorou muito mais tempo do que esperado. A princípio, as decisões de trabalho e investimento se tornaram mais eficientes e, assim, aumentaram o crescimento. A Coreia do Norte implantou equipamento para rastrear sinais de celular. Ele terminou na Divisão 3 da Faculdade de Greensboro por dois anos, até que a Universidade de Clark garantiu sua transferência para a Universidade de Stanford. O Nilsom se lembra da primeira entrevista coletiva do Lewis, depois que seu papel nos assassinatos de Atlanta foi resolvido. Porém, a Sra. Potter e alguns outros estão começando a reverter aquela tendência. Uma aluna estudando educação pré-escolar disse que foi proibida de abandonar o estágio e foi obrigada a trabalhar no turno da noite. O prédio abrigou um centro de pesquisa administrado pela Agência de Segurança Nacional, uma das muitas agências de inteligência sobrepostas. No geral, porém, os analistas disseram que a indústria facilitou as promoções como descontos e financiamentos a juros baixos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho